Tá levando uma, limpa o ouvido, pra tu escutar, o que eu vou falar Solteiro eu tô sim, sozinho não vou ficar, até quando eu namorava várias queriam me dar E eu respeitei, trai ou não trai, tudo no seu tempo mas agora eu tô assim Sábado e domingo eu tô de folga né, senão homem não aguenta Dura na segunda, morena na terça, quarta vem a uiva, quinta eu pego a japonesa Se está uma niga, que eu gosto demais, será que tá ruim o calendário do papai? Dura na segunda, morena na terça, quarta vem a uiva, quinta eu pego a japonesa Se está uma niga, que eu gosto demais, será que tá ruim o calendário do papai? Tá levando uma, limpa o ouvido, pra tu escutar, o que eu vou falar Solteiro eu tô sim, sozinho não vou ficar, até quando eu namorava várias queriam me dar E eu respeitei, trai ou não trai, tudo no seu tempo mas agora eu tô assim Dura na segunda, morena na terça, quarta vem a uiva, quinta eu pego a japonesa Se está uma niga, que eu gosto demais, será que tá ruim o calendário do papai? Dura na segunda